O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Associação Comercial Cultural e Industrial de TAPES promove nesta quinta-feira, às 19h, na sala de eventos da entidade, a palestra Como Atrair, Conquistar e Manter Clientes, com o objetivo de sensibilizar os comerciantes para a necessidade de conhecer as estratégias e ferramentas de como manter os clientes, visando o crescimento e a consolidação do negócio. A palestra é uma parceria do SEBRAE, da ACITA e da Prefeitura Municipal de TAPES. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho